Oi, meus amigos do YouTube, boa tarde. Eu gostaria de mostrar para vocês a minha horta, mas antes eu gostaria de compartilhar com meus amigos o pergolado que eu fiz. Eu tinha arrumado dois pedreiros para eles fazerem aqui o trabalho e os rapazes amarelaram, não quiseram fazer. Aí eu fui obrigado a fazer assim, as pressas né gente, que eu nunca fiz, a minha área não era isso aí, e aqui eu fiz a gente, não está, não está lindo, maravilha assim, mas eu consegui fazer, ali, vocês estão vendo aqui no fundo né, então, eu fiz, eu fiz aqui gente, com a maneira que já existia o outro pergolado aqui, aqui, essa aqui, e essas aqui, então, eu peguei, fiz, meti ficha né, e consegui fazer né gente, não tá lá essas coisas, eu vou pintar ela agora, vai ficar mais ou menos né, então eu, só o piso aqui, está meio, achei aqui ó, para vocês verem, não está bem, né, tá, tudo quebrado, que eu tô reformando né, só que eu vou colocar um outro piso, um piso aqui em cima desse aqui, ali, 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 eu pode ver que tem muitos problemas, ali, só que tudo vai ser feito, e eu vou, sai, eu vou gravar um outro vídeo, mostrando para vocês, aqui tudo, calçado, ó, o meu cachorrinho ali, esse é muito obediente, esse pretinho, eu digo, sai, ele sai, agora os outros, não adianta, a gente dizer, sai, tem uma que eu pego, uma varinha, para mostrar que eu vou, sempre dizer que eu vou bater nela, mas ela brinca comigo, fica, ela não acredita né, que eu vou bater nela, fica, parece dizer, ah, que não vai me bater, e começa a pular, e corre, e faz fosquinha, para me correr atrás dela né, então, gente, eu tô sempre trabalhando, fazendo as minhas coisinhas aqui, aqui tem umas suculentas, ó, não sei se dá para vocês verem aí, aqui também, eu improvisei uma caixinha, então elas estão aqui, e aqui, e aqui os meus tomates, olha só, os pés de tomate, estão, estão bonitinhos, já, já tem uns amarelos, tá, minhas orquídeas, aqui, então gente, se vocês verem uns panos ali, tudo sujo ali, é que é da, é dos meus cachorrinhos, que eles molharam, com essas, com esse ciclone que veio, agora eu botei na cerca aqui, para secar, para eles, não ficarem, sem as roupinhas deles né, e aqui, a minha horta ó gente, aqui, minha hortinha, mas o que, aqui meus, já mostrei para vocês, isso aqui, meus alhos, né, e o peixinho, mas eu quero mostrar como é que tá minha, minhas alfaças, olha, como é que tão, estão lindas né, olha ali, meu pé de, é, salsinha, então, por aqui, as alfaças, estão lindas né, e aqui tem um novo componente, que veio para cá, isso aqui é um pé de bergamota poncã, olha, olha só, as minhas alfaças, como é que estão, muito lindas né, minhas alfaças, as, os pezinhos de, de salsinhas, minhas alfaças, minhas alfaças, aqui no fundo, e aqui o, ah, esqueci o nome, louro, pezinho de louro, aqui gente, gente, então, gente, eu, então, eu queria mostrar para vocês, ah, estou reformando, essa folhagem aqui, eu botei nesse, nesse, eu sei lá, um balde né, uma coisa, não é um balde, é, era um galão de tinta, então, coloquei, isso aqui tá caindo, eu vou, eu vou arrumar ele, eu vou ajeitar, dar um jeito nele, ah, então, aqui tá uma bagunça, aqui é a área da bagunça, aqui a churrasqueira tá lotada, eu vou ter que queimar, esses paus aqui vão tudo ali para o fogão, a lenha, ah, então, eu gostaria de mostrar para vocês, assim, como é que ficou, tá ficando, meu pergolado, entendeu, aqui é minhas plantinhas, minhas suculentas, essa plantinha, eu não sei o que que é, nasceu aqui, eu tô deixando ela aí, olha aqui, muito lindas, né, eu tô me virando, acendo minhas coisinhas, aqui pela janela, dá para vocês ver as violetas, violetas, né, as violetas na janela, viu, violetas na janela, olá, então, estou de volta, e, então, meus amigos, eu, faz um tempinho que eu não faço vídeo, né, e, então, eu gostaria de comunicar a vocês, eu sempre peço, né, nos vídeos, onde eu falo com vocês, para vocês, ao fazerem seus comentários, comentários, eu gostaria que vocês, fizerem seus comentários de vocês, principalmente esses que estão chegando agora, se inscrevendo no meu canal, porque o YouTube não está mandando os nomes dos inscritos para mim, aparece um lá, de vez em quando, e, assim, eu acabo passando e não falando o nome das pessoas, e eu fico, às vezes, triste, que tem muitos que saem, né, do meu canal, né, porque, talvez, porque eu não cite o nome deles, né, mas, então, eu peço àqueles que estão entrando no meu canal, estão se inscrevendo, por favor, faça os comentários de vocês, aí eu vou lá, eu dou uma olhada, veja que é um nome novo, é um novo inscrito, e eu mando um abraço para vocês, né, forma de reconhecimento, o que eu puder, eu sempre, eu sempre, pode demorar um pouco, mas eu sempre respondo todas as perguntas, certo? Então, eu gostaria de mandar um abraço para o meu seguidor, para o meu amigo Juliano, e também para o canal Trilhando o Seu Caminho, e Maicon Amarante, aquele abraço para vocês, para a Carmen Raquel da Silva, um abração para a Carmen, para o Victor, Clemen Tchuk, Liliane Zacher, Libinha Andrade, canal Ver Tudo Um Pouco, Ver Tudo, não Ver de Tudo Um Pouco, um abração para o Renan de Guaíba, para a Patrícia Adams, Daiane Whidler, Augusto Lopes, Lade São Gabriel, aquele abração ao pessoal lá da fronteira, em especial ao seu Augusto, e também o canal Futrica Que Acha Futrica, e Jorge Brizola, um abração aos amigos que estão chegando no meu canal, e um forte abraço para a minha querida amiga, lá de Santa Maria, da Boca do Monte, a Sônia Miorin, um abração, Sônia, uma saudade de fazer, há tempo que eu não via ela, né, então ela descobriu no meu canal, está aí apoiando a gente, fico muito feliz, feliz mesmo. Um abração para a Ana, para a Iana, para o Victor, lá de de Rondônia, meu amigão, meu amigão Yuri, um abração também para as minhas irmãs, a Lourdes, a Margarete, a Bernadette, e a Elizabeth, estão sempre, sempre me apoiando, meu sobrinho, o Lucas, e que está de parabéns, né, está com um nenenzinho novo, né, a Valentina, e um abraço para todos que estão seguindo o meu canal, fico muito feliz, gente, em ter vocês comigo, e como eu falei, o canal, quem faz o canal são vocês, né, vocês que estão sempre me apoiando, deixando like, fazendo seus comentários, isso é muito importante para o meu canal, tá, gente, eu fico muito feliz, outro abração para o Saulo da bicicleta, para o Pedro Rocha, esqueci minha água, né, tô com uma tosse, e para o Henrique, é tanta gente, a Salete, e então, gente, desculpa aqueles que eu não citei os nomes, né, mas vocês estão sempre aqui comigo, para Inês, Andréia, Guimarães, Jonas Silveira, Gabriel, Tito, a Dagmar, de Fátima, Noeli Nunes, Hermínio Melo, Fábio e Romeu da Marçal, Fabiane Rod, Carme Montier, Amauri Rosa, e olha, gente, se eu esquecer de alguém, me desculpa, mas eu eu tô sempre pedindo que vocês nos seus comentários, citem o nome de vocês, tá, porque eu estou sempre, que o eu tô sempre mandando um abraço pra vocês, mas como o YouTube não tá mandando mais os nomes, é muito importante que vocês peguem, olha que é o João lá de Guaíba, né, e assim por diante, e eu vou anotando no meu caderninho, tá bom, gente? Eu espero que vocês continuem me apoiando, apoiando o meu canal, pra ele cada vez crescer, gente, vamos lá, rumo aos 500 inscritos, e estamos lutando pra isso, tá, gente? Em breve, estarei fazendo outro vídeo, compartilhando com vocês, lugares que eu acho lindo, importante, eu vou sempre registrar em vídeo, né, e compartilhar com vocês, tá, gente? Um grande abraço, fiquem todos com Deus, e não esqueçam, se inscrevam no meu canal, e continuam dando o seu joinha, que isso é muito importante no meu canal, tá? Tchau, até a próxima.